Mãe, como é que se pode apanhar o HIV? Filha, na tua idade, eu também tinha as mesmas dúvidas. Envie SMS com as tuas perguntas para o SMSBiz e recebe respostas, dicas e conselhos sobre a saúde sexual e reprodutiva, HIV e SIDA e muito mais. É gratuito, fácil de usar e conversas abertamente com um conselheiro bem treinado. Se ainda não te registaste, envia SMS com a palavra JUNTAR para 9-22-22 e segue as instruções. SMSBiz, aqui, para ti. Programa Geração Biz, uma iniciativa do Governo de Moçambique e parceiros.